Oi gente! Estou aqui de novo! Olha, se vocês prestaram atenção, em toda essa série eu tô com a mesma roupa, mas eu troco pelo menos o lugar da casa pra não ficar tudo igualzinho. É que eu gravei uma série de vídeos usando palitos de picolé pra você fazer pequenas coisas de decoração e utilidade pra sua casa sem gastar muito. Você pode inventar a partir disso muito mais coisas. E se você tá chegando aqui agora, ou se você já acompanha meu canal, clica logo aí embaixo em curtir pra você não esquecer, porque vai que tu se empolga e termina o vídeo e tu sai correndo pra fazer as coisas com palito de picolé e esquece de clicar em curtir. Então clica! Bora? Tô esperando! Curtiu? Pronto! Então bora lá! Vou mostrar pra vocês o passo a passo de uma luminária em tecido. Na verdade, ela é um porta-luminária. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? E ele é feito com tecido e com palito de picolé e ele é vazado embaixo. Vou mostrar como que vocês vão usar. Você vai pegar um tecido e vai posicionar os palitos de dois em dois, com espaço de um entre eles, pra fazer os quadradinhos. Pra você ver mais ou menos a largura do tecido que você vai precisar. Depois que você posicionar todos, você corta na lateral, deixando uma folguinha e corta na altura do palito. Tá? Eu rasguei, marquei o lugar e rasguei dos dois lados. E depois que eu rasguei, eu usei uma tesoura de picotar, porque quando a gente rasga, fica um pouquinho desfiando. Mas você pode cortar com tesoura normal. E antes de cortar, eu coloquei um palito e marquei pra cortar exatamente na altura, pra ficar certinho. Então, eu marquei em cima, marquei embaixo. E depois vim com a tesoura e dei uma parada pra ficar no tamanho certinho. Depois que eu fiz isso, peguei os palitos e fui colando. Usei cola de silicone da Tecbond, que é a cola que eu sempre uso. E ela é maravilhosa pra fazer esses trabalhos. Quando é com tecido, então, ela tem uma aderência muito boa. E eu passei cola em todo o palito. Posicionei o de baixo e o de cima, pra saber onde eu ia colocar o segundo. Pronto. E aí, agora, eu vou botar um pontinho de cola na ponta de cada um, pra fechar o quadrado. E aí, eu fiz a mesma coisa em toda a extensão do tecido, até fazer quatro quadrados. Começo com um, depois coloco de dois em dois, porque quando a gente for fechar lá a outra ponta, os dois únicos vão se juntar e vão fazer dois. Certo? Terceiro, juntinho. Boto o palito pra marcar a posição. E aí, colo de colegial segundo nesse. Pronto, finalizado. Depois dos quatro colados, eu aparei na lateral e deixei o espaço correspondente à largura de um palito. Porque é com ele que eu vou unir um lado ao outro. Mas, antes de unir, a gente vai fazer o lado avesso. Faço a mesma coisa. Só que, nesse caso, não precisa fazer os quadrados. A gente coloca só nas extremidades. E você vai dobrando o tecido pra ver se você tá colando igual o de baixo, né? Aí, você faz de um lado, faz do outro. Isso é só pra fazer o acabamento do tecido e ficar bem bonitinho por dentro e por fora. Depois que você colar os quatro, que tiver bem sequinho, aí você vai passar a cola. Isso é esperando secar. Ajustando todos os palitos pra ficar o quadrado bem feitinho. Pronto. Aí, eu vou passar um pouquinho de cola naquele tecido e vou fechar. Segura por um instante pra ele ficar bem coladinho. E aí, você pode usar o que você quiser pra iluminar. Você pode usar uma velinha daquelas que é de bateria, que fica aceso o tempo que você quiser. Você pode usar um porta-vela com uma vela normal. Desse jeito. Vou até acender, mas durante o dia nem dá pra ver direito. Como é que fica. Mas, no escuro, fica bem bonito e fica bem interessante pra fazer decoração de festas. Não é, não deu pra ver. Mas, aqui agora, ó. Tirei uma fotinha com ela mais ou menos na penumbra. E, nesse caso, eu usei uma vela normal. Vocês viram, gente? Que facinho de fazer. Muito fácil. Você pode usar, ó, tecido. Você pode usar papel vegetal. Você pode usar qualquer coisa que tenha um pouco de transparência. E deixa a sua casa muito bonita. Você pode usar no seu escritório. Por exemplo, pra você usar uma vela perfumada no seu escritório, fica muito bacana. Você pode comprar aquelas velinhas que acendem com bateria. Pra deixar sempre ligada no seu quarto, do lado da cabeceira da cama. E você pode usar como detalhe de alguma festa. Porque, o que que acontece? Se você colocar a velinha com isso aqui, não vai ter vento. Principalmente em lugares abertos que vai apagar. É só ter cuidado de colocar a velinha pequenininha. Pra não ficar com uma chama muito grande. E não pegar no tecido. Mas ele tem um tamanho bem grandinho, ó. E dá pra tirar tranquilamente. E dá pra tirar, não. E dá pra colocar. Então, é isso. Vou deixar aqui no final os outros vídeos da série. Também vou deixar os links aqui embaixo, no box de informação. E espero que você tenha gostado. Porque, como eu sempre falo, eu faço as coisas pra vocês. Pra vocês gostarem. Fico pesquisando o que é que pode ser legal, o que é que pode ser prático. E, principalmente, o que é que não fica caro pra fazer. Já clicou em curtir? Já, né? Lá no início. Tenho certeza que sim. Então, agora é só divulgar nas suas redes sociais e aguardar o próximo vídeo que tá vindo por aí. Beijinho pra vocês e tchau.